Olá, eu sou Fabrício Venance e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. Esta reprogramação tem como objetivo mudar o seu autoconceito, ou seja, o que você pensa sobre si mesmo. Se você se identifica com a pobreza, se você se considera pobre, essa será a sua realidade, enquanto não se livrar desse autoconceito. Agora lembre-se, essa ferramenta não é uma fórmula mágica, sendo assim, entra em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Essa reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade. Agora, se você deseja uma solução completa, que irá reprogramar sua mente de forma simples, rápida e praticamente automática, conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira orgulho. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu emprego. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo o que toco vira orgulho. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu paro minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de uma riqueza entre minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Sim, tudo o que toco vira orgulho. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu emprego. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo o que flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas férias. Eu irradio e pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira orgulho. Eu ganho de todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ser inteligentes. 4. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 5. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 7. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me propõe a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. O dinheiro é o meu dinheiro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar o seu valor. 2. Meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. 2. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 4. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 7. Eu amo ter jovens. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 6. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 7. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 8. Abundância flui livremente através de mim. 8. Riqueza entra em minha vida. 9. Tudo que me propõe a fazer dá certo. 9. Tudo que a toca vira ouro. 10. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. 11. E ainda sobra para fazer doações. 11. Eu tenho muita facilidade em administrar. 12. Eu tenho consciência do meu valor. 12. Os meus pensamentos são grandiosos. 12. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 12. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. 13. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. 14. E sou bem remunerado pelo meu emprego. 15. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. 15. Tudo que flui até mim. 15. Riqueza entra em minha vida diariamente. 15. Sou grato e muito feliz. 15. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 16. Eu amo o atendimento. 17. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas. 17. Eu en Transito 18. Eu faço o meu trabalho com diversidade. 17. Eu erradio sucesso do comentário. 19. Tudo o que me propõe vai e vai e vai, vai e vai, vai e vai. 4. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas, e ainda sobra para fazer doações. 5. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos, e me permitam aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 8. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação, e sou bem remunerado. Eu irradio sucesso e prospero. Tudo flui até mim. 5. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 6. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 7. Eu faço meu trabalho com amor e medo. Existem provisões ilimitadas, e elas vêm até mim de infinitas forças. 7. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 8. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco, será bom. 9. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas, e ainda sobra para fazer doações. 10. Eu tenho muita facilidade em atitudes. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos, e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 10. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. 10. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo o que flui até mim. 11. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. 12. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 12. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 12. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 13. Eu irradio sucesso e prosperidade. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 14. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira amor. 14. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. 15. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 18. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou bem remunerado pelo meu dinheiro. 19. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 20. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. 21. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 21. Existem provisões ilimitadas. 22. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 21. Pago minhas contas com amor e alegria. 22. Abundância flui livremente através de comuns. 22. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 23. Tudo o que toco vira outro. 24. O dinheiro é uma energia maravilhosa. 25. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. 26. E ainda sobra para fazer doações. 26. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 27. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 27. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu emprego. 27. Eu irradio sucesso e prosperidade. 28. Tudo o que toco até mim. 28. Riqueza entra em minha vida diariamente. 29. Sou grato e muito feliz. 29. Sobra para fazer doações. 29. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 30. Eu amo ter jogos. 30. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 30. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 31. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 31. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 31. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 32. A abundância flui livremente através de mim. 32. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 33. Tudo o que torno vira amor. 33. O dinheiro é uma energia maravilhosa. 34. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 34. Eu tenho muita facilidade em administrar. 35. Eu tenho consciência do meu valor. 35. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 36. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu dinheiro. 37. Eu irradio sucesso e prosperidade. 37. Tudo o que flui até mim. 38. Riqueza entra em minha vida diariamente. 38. Sou grato e muito feliz. 39. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 39. Eu amo conter vida. 40. Eu tenho muita facilidade em administrar dois. 40. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 40. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 41. Eu faço minha vida mais ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 41. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 42. A abundância flui livremente através de mim. 42. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. 42. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 43. Eu tenho consciência do meu valor. 43. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 44. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 45. Eu sou bem remunerado pela minha vida. 44. Eu irradio sucesso e prosperidade. 45. Tudo flui até mim. 45. Riqueza entra em minha vida diariamente. 46. Sou grato e muito feliz. 46. Sobra para custear as minhas despesas. 47. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 47. Eu amo ter dinheiro. 48. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 48. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 49. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 50. A abundância flui livremente através de mim. 50. Riqueza entra em minha vida. 50. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. 50. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer noções. 51. Eu tenho consciência do meu valor. 51. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 51. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 51. Eu sou bem remunerado. 51. Eu irradio sucesso e prosperidade. 52. Tudo flui até mim. 52. Riqueza entra em minha vida diariamente. 53. Sou grato e muito feliz. 54. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 58. Eu amo ter dinheiro. 58. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 58. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 58. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 59. Abundância flui livremente através de mim. 59. Riqueza entra em minha vida. 60. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. 59. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 60. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer noções. 60. Tenho consciência do meu valor. 61. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 61. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu ato. 61. Eu irradio sucesso e a prosperidade. 62. Tudo flui até mim. 62. Riqueza entra em minha vida diariamente. 63. Sou grato e muito feliz. 63. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 64. Eu amo ter dinheiro. 64. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 64. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 65. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 65. A abundância flui livremente através de mim. 66. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. 66. O dinheiro é uma energia maravilhosa. 67. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 67. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu valor. 67. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 67. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu dinheiro. 68. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. 69. Tudo o que flui até mim. 69. Riqueza entra em minha vida diariamente. 69. Sou grato e muito feliz para fazer doações. 69. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 70. Meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 70. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 70. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e elas vêm até mim por infinitas fontes. 70. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 70. A abundância flui livremente através de mim. 70. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. 70. O dinheiro é uma energia maravilhosa e eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 70. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 70. Eu tenho consciência do meu valor. 71. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 71. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu dinheiro. 71. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. 71. Tudo flui até mim. 71. Riqueza entra em minha vida diariamente. 71. Sou grato e muito feliz. 71. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 71. Eu amo ter dinheiro. 71. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 71. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e elas vêm até mim de infinitas fontes. 72. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 73. A abundância flui livremente através da minha vida. 74. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira louco. 74. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 74. Eu tenho consciência do meu valor. 74. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 75. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. 75. Eu sou bem remunerado pelo meu medo. 75. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. 75. Tudo o que flui até mim. 76. Riqueza entra em minha vida diariamente. 77. Sou grato e muito feliz. 77. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 77. Eu amo os pensamentos são grandiosos. 78. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas. 79. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 79. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 80. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 80. A abundância flui livremente através de mim. 80. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 80. Tudo o que toco vira ouro. 80. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. 80. Ainda sobra para fazer doenções. 80. Tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80. Os meus pensamentos são grandiosos. 80. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 80. O passo que eu tenho com amor e dedicação. 8. Eu irradio sucesso à prosperidade. Tudo flui até mim. 2. Zero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. 8. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo contê-lo. 9. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 10. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 11. Eu irradio sucesso à prosperidade. A abundância flui livremente através de uma riqueza entra em minha vida diariamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira culpa. 12. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. Ainda sobra para fazer com ações. 13. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 14. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu imposto. 15. Eu irradio sucesso e prosperidade. Sim, tudo flui até mim. 15. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 15. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter isso. 16. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 17. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fotos. 17. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 18. A abundância flui livremente através de mim. 19. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. 20. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. 20. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 21. Eu tenho consciência do meu valor. 21. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 21. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu imposto. 22. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo o que flui até de zero. 22. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 23. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter vindo do zero. 23. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 24. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas. 25. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 25. A abundância flui livremente através de mim. 26. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira louco. 26. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 27. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 27. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 27. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu dinheiro. 28. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo o que flui até mim. 29. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 30. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 29. Eu amo ter jogos. 30. Eu me permito aceitar e receber as coisas boas da vida. 30. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 31. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 31. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 32. A abundância flui livremente através de mim. 32. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. 32. O dinheiro é uma energia maravilhosa. 33. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer noções. 33. Tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 34. Tenho consciência do meu valor. 35. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 34. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 35. Eu sou bem remunerado pelo meu dinheiro. 35. Eu irradio sucesso e prosperidade. 36. Tudo o que flui até mim. 37. Riqueza entra em minha vida diariamente. 37. Sou grato e muito feliz para fazer doações. 38. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 39. Eu amo ter jogos. 39. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 40. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas coisas. 40. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 41. A abundância flui livremente através de mim. 42. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 42. Tudo o que toco vira amor. 42. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 43. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer noções. 43. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 44. Eu tenho consciência do meu valor. 45. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da mim. 45. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu dinheiro. 45. Eu irradio sucesso e prosperidade. 46. Tudo o que flui até mim. 46. Riqueza entra em minha vida diariamente. 47. Sou grato e muito feliz. 47. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 47. Eu amo ter dinheiro. 48. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 48. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 48. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 49. A abundância flui livremente através de 50. 49. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 50. E tudo o que toco vira ouro. 50. O dinheiro é uma energia maravilhosa. 50. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer noções. 51. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 51. Eu tenho consciência do meu valor. 51. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 51. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu dinheiro. 52. Eu irradio sucesso e prosperidade. 52. Tudo o que flui até mim. 53. Riqueza entra em minha vida diariamente. 54. Sou grato e muito feliz. 55. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 55. Eu amo desejosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 55. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 55. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas horas. 55. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 55. A abundância flui livremente através de mim. 56. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. 56. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 57. Eu tenho consciência do meu valor. 58. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 59. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu dinheiro. 59. Eu irradio sucesso e prosperidade. 59. Tudo o seguinte até mim. 59. Riqueza entra em minha vida diariamente. 59. Sou grato e muito feliz. 59. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 60. Eu amo ter vida. 60. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 60. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 61. Eu passo minhas contas com amor e alegria. 61. A abundância flui livremente através de mim. 62. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 62. Tudo o que toco vira ouro. 63. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. 63. Ainda sobra para fazer doações. 63. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu valor. 64. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 64. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu dinheiro. 65. Eu irradio sucesso e prosperidade. 65. Tudo o que flui até mim. 65. Riqueza entra em minha vida diariamente. 66. Sou grato e muito feliz. 66. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 67. Eu amo ter dinheiro. 67. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 68. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 68. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 69. A abundância flui livremente através de mim. 69. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. 69. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 70. Eu tenho consciência do meu valor. 71. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 71. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. 71. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 72. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 72. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 73. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 73. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 74. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 74. A abundância flui livremente através de mim. 75. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 75. O dinheiro é uma energia maravilhosa. 75. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 75. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu valor. 75. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 75. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 76. Eu sou bem remunerado pelo meu dinheiro. 75. Eu irradio sucesso e prosperidade. 75. Tudo que flui até mim. 76. Riqueza entra em minha vida diariamente. 77. Sou grato e muito feliz. 77. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 77. Eu amo ter dinheiro. 77. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 87. Eu faço meu trabalho com amor e com a vida diariamente. 88. Eu faço meu trabalho com amor e sem informação. 89. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 89. Eu faço meu trabalho com amor e ganho atingir. 89. A abundância flui livremente através de amor e riqueza entre a minha vida. 89. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 70. E tudo o que toco vira amor. 89. O dinheiro é uma energia maravilhosa. 90. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter isso. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinita sucesso. Eu irradio e pago minhas contas com amor e alegria. E a abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que eu toco vira zero. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu faço para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas fontes. 7. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. 7. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Muita facilidade em administrar-se. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 1. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. 2. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. 7. Tudo flui até mim. 1. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. Sobra 5. 2. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de 4. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 2. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. 7. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. 8. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu emprego. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo flui até mim. 1. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. 5. 2. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo o artigo. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 5. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 7. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho é fazer dar certo. E tudo o que toco vira amor. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar o seu valor. 9. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 8. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado. 2. 0. Eu irradio o sucesso para as prezões. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinita esforça. 4. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 5. Tudo o que me proponho é fazer dar certo. E tudo o que toco, será amor. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. 5. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 8. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. 2. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 5. Eu faço o trabalho com amor e desgraçado. E elas vêm até mim de infinitas fontes. 4. Eu irradio sucesso e perdido tudo. A abundância flui livremente através de mim. 5. Tudo o que me proponho é fazer dar certo. E tudo o que toco, será amor. 4. O dinheiro é uma energia maravilhosa. 5. Eu tenho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. 5. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. E tenho consciência do meu valor. 7. Os meus pensamentos são grandiosos. 8. E me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 8. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. 9. Eu sou bem remunerado pelo meu dinheiro. 10. Eu irradio sucesso e prosperidade. 10. 10. Tudo o que flui até mim. 10. 10. Riqueza entra em minha vida diariamente. 11. Sou grato e muito feliz. 11. 10. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 11. Eu amo ter dinheiro. 12. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 12. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinito assuntos. 12. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 14. 14. 16. 16. 17. 18. 19. 20. 20. 21. 22. 23. 23. 21. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 27. 27. 26. 27. 28. 28. 28. 29. 29. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de riquezas entre minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que torna vira ouro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer com ações. Eu tenho muita facilidade em administrar sete. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo conter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar dois. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas, que ainda sobra para fazer soções. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me propõe meu fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer soções. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado. E sou bem remunerado. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 5, a abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu marido. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. 7, eu tenho muita facilidade em administrar o meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 5, riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. 4, o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 5, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 7, eu faço meu trabalho com amor e alegria. E elas vêm até mim com infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 7, entre minha vida e tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer dançóis. 7, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. E eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 5, 2, 1, eu ganho o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E eu tenho muitas sobras para fazer dançóis. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 5, eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 7, eu faço meu trabalho com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 4, tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. 4, eu tenho muita facilidade em administrar. 5, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 5, 2, 0, 1, eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 6, eu sou bem remunerado pelo meu medo. 8, eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. 7, sou grato e muito feliz. 7, sou grato e muito feliz para fazer doações. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo o dinheiro. 8, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 9, eu faço meu trabalho com amor e alegria. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 10, eu pago minhas contas com amor e alegria. 11, a abundância flui livremente através de mim. 12, 4, tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. 13, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 14, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 14, eu tenho consciência do meu valor. 15, os meus pensamentos são grandiosos. 15, eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 20, eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu dinheiro. 20, eu irradio sucesso e prosperidade. 20, tudo o que flui até mim. 20, riqueza entra em minha vida diariamente. 20, sou grato e muito feliz. 20, o dinheiro é uma energia maravilhosa. 21, eu amo coitados. 22, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 22, eu faço meu trabalho com força e interagido. 21, eu faço meu trabalho com gravação e elas vêm até mim de infinitas fontes. 22, eu paro minhas contas com amor e alegria. 23, a abundância flui livremente através do meu corpo. 24, tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. 5. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Mas eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu imposto. 6. Eu erradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 7. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. 8. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter isso. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 9. Eu erradivo sucesso e divina. 10. A abundância flui livremente através de mim. 11. Riqueza entra em minha vida diariamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. 10. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 11. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu valor. 12. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 11. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu imposto. 12. Eu erradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 12. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 12. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro do céu. 13. Eu me permito aceitar e receber sete condições do meu valor. 14. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 15. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. contas com amor e alegria, a abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira louco. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu tenho consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu medo. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo o que flui. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter vindo. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira louro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu medo. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo o que toco vira louro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu paro minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira louro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e sete. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo o que flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente para custear as minhas despesas e das sobras para fazer doações. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de oito. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira louro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo o que flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter deusos e me permito aceitar e receber todas as minhas despesas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira louro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo o que toco vira. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. Sim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo os perigos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu irradio o sucesso e as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira louro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo o que flui até mim. 1. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira louro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira orgulho. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu emprego. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de uma riqueza entre minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira orgulho. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Meus pensamentos são grandiosos. Quarto, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu irradio e pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira zero. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz para custear as minhas despesas e sobras para fazer noção. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo os meus pensamentos. Quarto, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. O dinheiro é um dinheiro que eu preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar-se. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu valor. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo o que flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro sobra 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de 4. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me proponho é fazer dar certo. E tudo o que toca vira ouro. 7. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 1. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu tenho consciência de uma. Meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 5. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 7. 4. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer danções. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 8. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado. 2. 0. Eu irradio sucesso para as presas. Tudo o que flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. 2. 0. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 3. Eu amo ter vida. 4. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 5. Eu faço meu trabalho com amor. 5. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. 4. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 5. A abundância flui livremente através de mim. 5. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 5. E tudo o que toco será amor. 4. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 5. Eu tenho consciência do meu valor. 7. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 8. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu dinheiro. 8. Eu irradio sucesso e prosperidade. 9. Tudo o que flui até mim. 9. 10. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. 10. 10. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 11. Eu amo ter dinheiro. 12. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 12. Eu faço meu trabalho com a minha geração e elas vêm até mim de infinitas fontes. 13. Eu paro minhas contas com amor e alegria. 14. A abundância flui livremente através de mim. 15. Riqueza entra em minha vida. 15. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 15. E tudo o que toco vira ouro. 14. O dinheiro é uma energia maravilhosa. 15. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar-se. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou bem remunerado pelo meu. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que toco é outro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos lá. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo o que flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter jogos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu paro minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que torno vira amor. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer ações. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Os meus pensamentos são grandiosos. E me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo manter vindo. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer as ações. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter vindo. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer noções. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou bem remunerado. Eu erradio o sucesso e a prosperidade. Tudo o que flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer noções. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu valor. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu faço o meu trabalho com o meu trabalho com o meu trabalho com o meu trabalho com o meu trabalho. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira outro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Muita facilidade em administrar o meu trabalho com o meu trabalho com o meu trabalho com o meu trabalho. Os meus pensamentos são grandiosos e me permitam aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 5. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 7. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 7. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 7. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira amor. 8. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. 9. 11. 12. 12. 13. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo flui até mim. 5. 12. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz para custear as minhas despesas e as sobras para fazer doações. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Sim. Eu me permito aceitar e receber todos os seus amigos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Agora, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 4. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira louco. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. Sou bem remunerado pelo meu medo. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 4. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu irradio sucesso e prosperidade. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 4. E tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. O dinheiro é o melhor. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha. 0. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. 8. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 2. 0. Riqueza entra em minha vida diariamente. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo conter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dar certo. E tudo o que toco vira amor. 5. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. 5. Ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu imposto. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo o que flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. Muitas sobras para fazer doações. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter isso. Eu me permito aceitar e receber. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 1. Eu faço o meu trabalho com amor e ação. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu imposto. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo o que flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter vindo do zero. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. De infinitas cinco. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Cinco. Dois. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar. De ter consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Sete. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu imposto. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo o que flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. As sobras para fazer doações. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo o dinheiro. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu faço o meu trabalho com o seu sonho. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Dois. Eu erradio o sucesso e o sucesso com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Dois. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Tenho muita facilidade em administrar o meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu medo. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo o que flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter jogos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito. Eu faço o meu trabalho. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim. De infinitas. Oito. Zero. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Oito. A abundância flui livremente. Através de mim. Oito. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. O dinheiro é uma energia maravilhosa. O dinheiro é preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer noações. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Sete. Quatro. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Cinco. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo o que flui até mim. Sete. Quatro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. As sobras para fazer doações. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter vidas. Sete. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu faço o meu trabalho com amor e salão. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de oito. Riqueza entra em minha vida diariamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira louro. Zero. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar. E tenho consciência do meu valor. Sim. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Quatro. Um. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu medo. Cinco. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Quatro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. Sim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter sete. Eu me permito aceitar e receber todas as minhas despesas. A abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira certo. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo o que eu tenho. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que toco vira ouro. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu medo. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter glória. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira louro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas luzes. Dois Zero Eu pago minhas contas com amor e alegria. Quatro A abundância flui livremente através de mim. Oito Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira louro. Dois O dinheiro é uma energia maravilhosa. Todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Oito Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Sete Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas luzes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de uma riqueza entre minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira louro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. E tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas férias. Eu irradio e pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira louro. Eu ganho de todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. Sim, o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo o que eu tenho. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me propõe não a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. O dinheiro também é ti. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar as minhas despesas. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. Sobra cinco. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de quatro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu apago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu emprego. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo o artigo. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sim. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Sim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira amor. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Oito. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu emprego. Zero. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo o que flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. Sobra dois. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sim. Eu faço meu trabalho com vocês. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Quatro. Eu irradio sucesso. Contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco, será bom. Quatro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Cinco. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Oito. Oito. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Oito. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Cinco. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Quatro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Riqueza entre minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco, vira ouro. Quatro. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Oito. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou bem remunerado pelo dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Oito. Riqueza entre minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. Sobra-se para fazer doações. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter doações. Eu me permito aceitar e receber. Tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Dois. Eu faço meu trabalho. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Um. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Dois. Tudo o que me proponho a fazer dar certo e tudo o que me proponho a fazer dar certo e tudo o que toco vira outro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Dois. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho consciência do meu valor. Dois. Os meus pensamentos são grandiosos lá. Dois. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Dois. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Dois. E sou bem remunerado pelo meu emprego. Dois. Dois. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. Sobra para fazer doações. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter doações. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Dois. Dois. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de dois. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que torno vira ouro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar sete. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou bem remunerado pelo dinheiro. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo o terreno. Eu tenho muita facilidade em administrar dois. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer as ações. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou bem remunerado pelo dinheiro. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de um zero. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou bem remunerado pelo dinheiro. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo que toco vira ouro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. Sete sobras para fazer doações. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Sete. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Sete. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Cinco. Dois. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Cinco. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Sinto. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Sete. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Sete. Guardo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Dois. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo o que flui até mim. Cinco. Dois. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. Sobra para fazer doações. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Sim. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Sete. Quatro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quatro. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira louco. O dinheiro é uma energia maravilhosa e eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Quatro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Dois. Zero. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou bem remunerado pelo meu medo. Oito. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo o que flui até mim. Dois. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. Sobra para fazer doações. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter. Dois. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Se eu pago minhas contas com amor e alegria, a abundância flui livremente através de mim. Quatro. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Se eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas das minhas. Dois. Zero. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Oito. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo o que flui até mim. Dois. Zero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. Sobra para fazer doações. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo com ter dinheiro. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas das minhas despesas. E tudo o que toco vira ouro. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas das minhas. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou bem remunerado pelo meu imposto. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo o que flui até mim. Zero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter isso. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas das minhas despesas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Um. Eu faço o meu trabalho com amor e desculpas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fundas. Cinco. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que toco vira ouro. Cinco. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer conções. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo o que flui até zero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro com zero. Eu me permito aceitar e receber sete de minhas despesas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira louco. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. De ter consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo o que flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. De infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira louco. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. E eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo o que flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. De infinitas. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que toco vira louco. O dinheiro é uma energia maravilhosa e eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. E eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo o que flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Oito. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de oito. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira louco. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Quatro. Um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Cinco. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui. Sete. Quatro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter sete. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas férias. Eu irradio sucesso e desculpas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me proponho é fazer dar certo. E tudo o que toco vira amor. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar cinco. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Cinco. Dois. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo o que toco vira. Quatro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. As sobras são para fazer doações. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu irradio sucesso e minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me propõe a fazer dá certo. Tudo o que toco vira ouro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu valor. Dois. Meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Um. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Dois. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo o que toco vira ouro. Um. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. Um. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Um. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim, de infinitas fontes. Sete. Eu irradio sucesso e prosperidade. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Sete. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas luzes. Dois. Zero. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Quatro. A abundância flui livremente através de mim. Oito. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu tenho o que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu emprego. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo o que flui até mim. Sete. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de minha riqueza. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu valor. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo o que toco até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter joias. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas férias. Eu irradio. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dar certo. E tudo o que toco vira zero. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. O dinheiro é muito certo. E eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar o seu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. Sobra cinco. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter jogos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em adicionar. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. Sobra para fazer doações. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo o artigo. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sim, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Sim, tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Sete, o dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Sim, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Oito, eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado. Dois, zero. Eu irradio o sucesso para as prejuízas. Tudo o que flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. Sobra para fazer doações. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter vidas. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas forças. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco, dá certo. Quatro, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Cinco, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Oito, eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. Cinco, eu sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Quatro, tudo o que flui até mesmo. Oito, riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. Sobra para fazer ações. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter vidas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Cinco, eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Quatro, um, eu irradio sucesso e prosperidade com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Cinco, tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Quatro, o dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer danções. Cinco, dois, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Oito, eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Oito, oito, eu ganho o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E eu sou muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu me permito aceitar e receber. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Dois, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim, de infinitas fontes. Um, eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Cinco, riqueza, dois, tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que toco, vira outro. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer noções. Dois, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos lá. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo o que flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter vindo aqui. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Dois, eu faço meu trabalho. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de um. Dois, entre minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco, vira ouro. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer noções. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo o terreno. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Dois, zero. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer as ações. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de um zero. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer ações. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou bem remunerado. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. Ainda sobra para fazer trações. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu hábito. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo o que toco vira ouro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. Sete sobras para fazer trações. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Riqueza intermedida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer trações. Sete. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E me permitam aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Cinco. Dois. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio o sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Cinco. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter riqueza. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim com infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Sete. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Sete. Quatro. E tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Dois. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo flui até mim. Cinco. Dois. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. Sobras para fazer doações. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Sim. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O meu dinheiro. Sete. Quatro. Eu faço meu trabalho com amor e desculpa. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. E tudo o que toco vira louro. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Quatro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Dois. Zero. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou bem remunerado pelo meu medo. Oito. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo que flui até mim. Dois. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. Sobra para fazer doações. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo os pensamentos são grandiosos. Dois. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quatro. Entre minha vida e tudo o que me proponho a fazer dar certo. E tudo o que toco vira ouro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e dois. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Quatro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Zero. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Oito. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo o que flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo com ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro. Eu faço o meu trabalho. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Cinco. Eu favo minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira amor. Cinco. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu imposto. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo o que flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso para fazer doações. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter isso. Eu me permito aceitar e receber. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Um. Eu faço o meu trabalho com amor e ação. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Cinco. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Cinco. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo o que flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter doações. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim. De infinitas. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo o que flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer atuações. E tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo o que flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e eu ganho todo o dinheiro que eu preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. E eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio o sucesso e prosperidade. Tudo o que flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo o sucesso e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu dinheiro. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu irradio o sucesso e o sucesso de vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e a abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer as minhas ações. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo flui até a vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter 7. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas horas. Eu irradio o sucesso e o sucesso de vida com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo o que me proponho a mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter ele. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu passo minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que toco vira ouro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo o que toco vira ouro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas frutas. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas forças. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu empenho. Eu irradio o sucesso e prosperidade. Tudo o que toco até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. E eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim. De infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira louro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. E eu tenho consciência do meu valor. E meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo o que toco até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas férias. Eu irradio. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira louro. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho de todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. E eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo o que for. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira louro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. E eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até o mar. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. Sobra cinco noções. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira louro. Sete, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu emprego. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. Cinco, dois, dois, o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sim, existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Sete, quatro, três, eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Sim, tudo o que me proponho é fazer dar certo. E tudo o que toco vira amor. Sete, o dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Sim, tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Oito, eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado. Dois, zero. Eu irradio sucesso para as prejuízas. Tudo o que flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. Sobra dois, zero. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sim, eu faço meu trabalho com as coisas boas da vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. Quatro, eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Cinco, tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco, zero. Quatro, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Cinco, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Oito, eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Oito, riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. Dois, para fazer ações. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Cinco, eu faço meu trabalho com a minha vida diária. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Quatro, eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Riqueza entre minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Quatro, o dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Dois, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Oito, eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Oito, riqueza entre minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter minhas despesas. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas. Eu me permito em administrar o meu dinheiro. Dois, eu faço meu trabalho. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Um, eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Dois, tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que toco vira ouro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Dois, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos lá. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter jogos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Dois, eu faço meu trabalho. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de dois. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo o terreno. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer as ações. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo terreno. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer as ações. Eu tenho muita facilidade em administrar a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio o sucesso e prosperidade. Tudo o que flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer ações. Eu tenho muita facilidade em reajustar o meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu ato. Eu irradio o sucesso e prosperidade. Tudo o que toco vira ouro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer ações. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo o que flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer ações. Sete, quatro, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo o que flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Sim. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Sete. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Quatro, tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer ações. Quatro, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Dois, zero. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou bem remunerado pelo meu medo. Oito. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo o que flui até mim. Dois, zero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter jogos. Dois, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro, eu faço meu trabalho com a minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quatro, tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. O dinheiro é o melhor que eu preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer ações. Quatro, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas das minhas. Zero, eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Oito, eu irradio sucesso à prosperidade. Tudo flui até mim. Dois, zero, riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. Oito, o dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Cinco, eu irradio sucesso. Fago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Quanto, riqueza entra em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dar certo. E tudo o que toco vira amor. Cinco, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. Ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu imposto. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo o que flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter isso. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dar certo. E tudo o que toco vira amor. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu imposto. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo o que flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. De infinitas cinco. Dois. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira amor. Cinco. Dois. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. De tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Sete. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu imposto. Eu irradio sucesso e prosperidade. Dois. Tudo fluido até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. Sobra para fazer doações. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu me permito aceitar e receber. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu faço o meu trabalho com amor e com amor. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. De infinitas fontes. Dois. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira amor. Dois. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. E tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu dinheiro. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. De infinitas fontes. Zero. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira amor. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. E tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo o que flui até mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de um riqueza entre minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira louro. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. E tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. E tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mesmo. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter sete. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas férias. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me propõe o meu fazer dá certo. E tudo o que toco vira o dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. E tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo o que eu vou. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo os meus pensamentos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu passo minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me propõe a fazer dá certo. Tudo o que toca vira ouro. 7. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer doações. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. E tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 1. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu dinheiro. 2. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo o que flui até mim. 1. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter de orar. 6. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 7. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 7. Eu faço meu trabalho com amor e desigualdade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 7. Eu irradio sucesso e desigualdade. 8. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 9. A abundância flui livremente através de mim. 9. Riqueza entra em minha vida. 10. Tudo o que me propõe a fazer dá certo. 10. Tudo o que toco vira ouro. 11. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 11. Eu tenho consciência do meu valor. 12. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 12. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. 13. Eu irradio sucesso e prosperidade. 14. Tudo flui até mim. 14. Riqueza entra em minha vida diariamente. 15. Sou grato e muito feliz por isso. 15. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 16. Eu amo ter dinheiro. 17. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 18. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 18. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 19. A abundância flui livremente através de mim. 20. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo que toco vira ouro. 20. O dinheiro é uma energia maravilhosa. 21. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 21. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu valor. 21. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 21. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu dinheiro. 22. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. Tudo flui até mim. 22. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz para fazer doações. 23. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 24. Eu amo o sucesso e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 25. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 26. Eu faço o meu trabalho com amor e o meu coração. 26. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 27. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 27. A abundância flui livremente através de mim. 28. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 28. E tudo o que toco vira louro. 28. O dinheiro é uma energia maravilhosa. 29. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 29. Eu tenho muita facilidade em administrar. 30. Eu tenho consciência do meu valor. 30. Meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 31. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu dinheiro. 31. Eu irradio sucesso e prosperidade. 32. Tudo o que toco até mim. 32. Riqueza entra em minha vida diariamente. 33. Sou grato e muito feliz. 34. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 35. Eu amo ter isso. 35. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 36. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. 36. Eu tenho provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas férias. 37. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 38. A abundância flui livremente através de mim. 38. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira zero. 39. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 39. Eu tenho muita facilidade em administrar. 40. Eu tenho consciência do meu valor. 40. Os meus pensamentos são grandiosos. 41. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 41. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu dinheiro. 41. Eu irradio sucesso e prosperidade. 42. Tudo flui até mim. 42. Riqueza entra em minha vida diariamente. 42. Sou grato e muito feliz. 43. Sim, o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 43. Eu amo ser eternos. 44. Eu a permito aceitar e receber. 44. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 45. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 45. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 45. A abundância flui livremente através de mim. 46. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. 47. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 47. Eu tenho muita facilidade em administrar o seu valor. 48. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 48. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu dinheiro. 49. Eu irradio sucesso e prosperidade. 49. Tudo o que flui até mim. 50. Riqueza entra em minha vida diariamente. 50. Sou grato e muito feliz. 50. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 51. Eu amo ter milagrosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 51. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 51. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 51. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 52. A abundância flui livremente através de mim. 52. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. 53. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 53. Eu tenho muita facilidade em administrar. 54. Eu tenho consciência do meu valor. 55. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 55. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu emprego. 55. Eu irradio sucesso e prosperidade. 55. Tudo o que flui até mim. 56. Riqueza entra em minha vida diariamente. 56. Sou grato e muito feliz. 56. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 57. Eu amo o artigo. 58. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 58. Eu faço meu trabalho com todos os meus pensamentos são grandiosos e eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 58. Eu faço meu trabalho com todos os meus pensamentos são grandiosos e eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 58. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 58. A abundância flui livremente através de mim. 59. Riqueza entra em minha vida. 59. Tudo o que me proponho é fazer dar certo e tudo o que toco vira amor. 59. O dinheiro com energia maravilhosa. 59. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer danções. 60. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 60. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 60. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado por mim. 60. Eu irradio o sucesso e faço prejuízo. 60. Tudo o que flui até mim. 61. Riqueza entra em minha vida diariamente. 61. Sou grato e muito feliz sobre todos os meus pensamentos. 61. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 61. Eu amo ter dinheiro. 62. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 63. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 64. Eu faço meu trabalho com as coisas boas da vida. 64. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. 64. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 65. A abundância flui livremente através de mim. 65. Tudo o que me proponho é fazer dar certo. 65. E tudo o que toco será bom. 64. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 65. Eu tenho muita facilidade em atitudes. 65. Eu tenho consciência do meu valor. 66. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 66. Oito. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu emprego. 66. Eu irradio sucesso e prosperidade. 66. Eu irradio sucesso e prosperidade. 67. Tudo o que flui. 68. Riqueza entra em minha vida diariamente. 69. Sou grato e muito feliz por sobras. 69. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 69. Eu amo ter dinheiro. 69. Eu me permito aceitar e receber as coisas boas da vida. 5. Eu falo sobre o trabalho. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 4. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 5. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. 4. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 5. Tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou bem remunerado pelo meu. 6. Eu erradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 8. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. 9. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter jogos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 10. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 11. Pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 12. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que toco vira ouro. 12. O dinheiro é uma energia maravilhosa e eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 12. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos lá e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 13. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu emprego. 14. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 15. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. 15. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter jogos. 16. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 16. Eu faço meu trabalho. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fotos. 16. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 17. Riqueza entra em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. 17. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 18. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 19. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 20. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou bem remunerado pelo meu dinheiro. 21. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 21. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. 22. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo o dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar dois. 22. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fotos. 23. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 24. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. 25. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 25. Eu tenho muita facilidade em administrar. 26. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 26. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou bem remunerado pelo meu dinheiro. 27. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 28. Riqueza entre minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. 29. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 29. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 30. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 30. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 30. A abundância flui livremente através de um zero. 31. Riqueza entre minha vida diariamente. 32. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. 31. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 32. Eu tenho consciência do meu valor. 32. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 33. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado. 34. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 34. Riqueza entre minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz. 35. Você sobra para fazer doações. 35. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 36. Eu amo ter dinheiro. 37. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 38. Eu faço meu trabalho com amor e mudança. 38. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 38. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 39. A abundância flui livremente através de mim. 40. Riqueza entre minha vida diariamente. 41. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. 41. O dinheiro é uma energia maravilhosa. 42. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. 42. Ainda sobra para fazer doações. 43. Eu tenho consciência do meu valor. 44. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 45. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 45. Eu sou bem remunerado pelo meu valor. 45. Eu irradio sucesso à prosperidade. 45. Tudo flui até mim. 45. Riqueza entre minha vida diariamente. 46. Sou grato e muito feliz por isso para fazer doações. 46. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 46. Eu amo ter dinheiro. 47. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 47. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 47. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 48. A abundância flui livremente através de mim. 48. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. 49. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 49. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu valor. 50. Eu tenho consciência do meu valor. 51. Os meus pensamentos são grandiosos e me permitam aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 51. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. 51. Eu sou bem remunerado pelo meu dinheiro. 51. Eu irradio sucesso à prosperidade. 51. Tudo flui até mim. 52. Riqueza entre minha vida diariamente. 52. Sou grato e muito feliz. 52. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 53. Eu amo ter dinheiro. 53. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 54. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 55. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 55. A abundância flui livremente através de mim. 55. Riqueza entre minha vida diariamente. 55. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 55. Tudo o que torno vira louro. 55. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 55. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu valor. 55. Eu tenho consciência do meu valor. 55. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 55. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu dinheiro. 55. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. 55. Tudo o que flui até mim. 55. Riqueza entre minha vida diariamente. 55. Sou grato e muito feliz. 55. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 55. Meus pensamentos são grandiosos. 55. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 55. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 55. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 55. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 55. Abundância flui livremente através do meu dinheiro. 55. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira louro. 55. O dinheiro é uma energia maravilhosa. 55. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer interações. 55. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu valor. 55. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 55. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu dinheiro. 55. Eu irradio sucesso e prosperidade. 55. Tudo que flui até mim. 56. Riqueza entra em minha vida diariamente. 57. Sou grato e muito feliz. 58. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 59. Eu amo ter jogos. 59. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 60. Eu faço meu trabalho com amor e divina. 60. Eu faço meu trabalho com amor e limitar-me. 61. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 61. Eu empapro minhas contas com amor e alegria. 61. Abundância flui livremente através de mim. 62. Tout que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira louro. 63. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. e ainda sobra para fazer noções. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu emprego. 8. Eu irradio sucesso à prosperidade. Tudo flui até mim. 8. Eu irradio sucesso à prosperidade.